Canalização de Mãe Maria Saudação, queridos Saudação a todos vocês É muito bom estar aqui neste momento Nós, do outro lado Estamos aqui junto a vocês Auxiliando no processo das ativações das memórias necessárias Para o seu auto-reconhecimento O seu processo de ascensão Passa pelo processo do seu auto-reconhecimento Sem este auto-reconhecimento Não é possível fazer a transição Não é possível caminhar em direção a vocês mesmos Sim, meus amigos, meus queridos Há um caminho a ser seguido Alguns já estão à frente Com as lanternas e lamparinas ligadas E ao acenderem essas lanternas e essas lamparinas Eles mostram um caminho Que pode ser seguido Por quem escolher fazer este processo Esses seres não são melhores Nem piores que ninguém Tem ninguém no planeta Tem ninguém fora do planeta Estes seres apenas estão cientes do seu propósito E se deixando criar por eles A mesma coisa cada um pode fazer Basta para isso despertar para o seu propósito e seguir Lembrem-se O propósito não é uma meta O propósito é uma escolha Uma escolha que já foi feita lá atrás E que agora vocês estão se lembrando A partir de vocês mesmos As pessoas que têm o propósito de trazer a mensagem Para que outros possam despertar Fizeram essa escolha lá atrás Nem todos fizeram a escolha de falar para outras pessoas E está tudo bem Os propósitos não precisam ser iguais Os propósitos são individuais E contribuem todos para o coletivo Vocês estão aqui neste processo de busca Por vocês mesmos E são todos muito bem-vindos Se vocês olharem para trás Para bem pouco tempo atrás Já podem reconhecer Os grandes passos que deram Já podem reconhecer Que não são mais as mesmas pessoas que eram Ou que achavam que eram Porque na verdade Não eram quem pensavam que eram Agora começa a se descoordinar A frente quem vocês verdadeiramente são E eu vos peço Não esmoreçam no caminho Não desistam da sua caminhada Às vezes podem se sentir cansados Aflitos Aflitos Um pouco perdidos Mas peçam por clareza E chamem pela nossa presença Chame pelo apoio Pelo auxílio Que pode atuar A partir da sua vontade Lhe dando a mão Vocês não estão sós E se abram para receber Deste momento Uma legião de seres está aqui Esta legião Emana para vocês É flúvios de luz Chuvas Gotículas de luz brilhantes Reluzentes Transparentes De puro amor Recebam Em todas as suas células Recebam Na expansão do seu ser E confiem Vocês são consciências Muito além do que possam imaginar Recebam o meu abraço fraterno A minha amorosidade Eu estou sempre com vocês Eu falo diretamente Aos seus corações Eu sou Mãe Maria E desejo a vocês Uma transição De muita paz Aos seus corações Aos seus corações Aos seus corações Aos seus corações Aos seus corações